Olá pessoal, vou mostrar pra vocês aqui como formatar então o pendrive pelo teclado Formatar ele aqui por algum motivo, às vezes o pendrive não funciona ou tem alguma coisa Às vezes tem que formatar ele pelo teclado Enfim, é muito fácil, muito simples Eu já conectei ele aqui, ele está conectado E aí você vai vir, eu estou aqui com o teclado PSR-S900 Mas isso serve para o 910, serve para o 700, 710 E até o 770, a linha 70, ele muda um pouquinho o lugar Mas se você observar bem pelos botões que eu vou apertar Talvez só esteja um pouquinho em lugar, um pouquinho diferente Mas você indo pela mesma função, você consegue se localizar também Então, você vai apertar aqui, primeira coisa, o botão funções Aí você vem para essa tela O que você vai fazer? Você vai entrar aqui em Utility Esse aqui que é o J, você entrou aqui Aqui ele já entrou direto, onde que eu quero mais Você vai entrar, geralmente o teu teclado vai entrar assim Então você vai vir aqui no Tab Nessa teclinha aqui, você vai vindo para frente 1, 2, mais 1 É, tem que ter escrito Média aqui em cima Você vem até esse ali Aí está vendo que no lado esquerdo aqui já está aparecendo o USB Ele tem que aparecer aqui Se não aparecer é porque o teu pendrive está com um problema Ou não está conectado direito, alguma coisa assim Então está aparecendo aqui Então já está, e do lado aqui já está aparecendo a opção de formatar Aí você vai apertar aqui o H, que é correspondente Aí ele está pedindo se realmente você queira formatar E também que vai apagar todos os dados que você tem no pendrive Aí, claro, você bota Yes Pronto Já está formatando aqui Está dando o procedimento Então é bem simples Terminando essa função, você pode usar ele normal Terminou aqui Ok, já está formatado Beleza?